Oi meus amores, tudo xixi beleza com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer o primeiro almoço comigo aqui no canal Eu espero muito que vocês gostem Já deixa seu joinha aqui embaixo Já compartilha com todos os amigos E no final do vídeo não esquece de deixar seu comentário, tá bom? Então, vamos começar? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então meus amores, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, curte, comenta, se inscreve, compartilha Com todos os seus amigos Se vocês quiserem mais tipos de vídeos assim, né? É só deixar aqui nos comentários que com certeza eu gravo E, né gente, tava pensando aqui, eu posso gravar um junto com a minha mãe Então pode ficar dois almoço comigo em um vídeo só Um pra pessoas adultas, né? Igual minha mãe E um pra criança, então é isso, até a próxima, tchau!